Gravíssimo, está sendo divulgado mais um trecho da conversa, do diálogo entre Moro e Dallagnol. Dallagnol diz, caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje e continua, reservado é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou como bom carioca chamar-me para ir à casa dele, risos. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. E Moro responde, excelente. Em Fux, we trust. Para encerrar, deputado Glauber. E Moro termina, K, K. E Deltan responde, K, 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 K. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o diálogo estabelecido que está sendo divulgado por Deltan Dallagnol, disse para um procurador e para o juiz da Lava Jato de primeira instância, que eles podiam contar com ele para o que fosse preciso. Esperamos a palavra do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro não tem qualquer condição de permanecer à frente do Ministério da Justiça. E digo mais, há um conflito claro de competência. Como é que ele pede que a Polícia Federal faça inquéritos, se ele é que é o investigado? Obrigado.